O programa Aprendiz do Futuro já beneficiou mais de 12 mil jovens em todo o estado. Está na terceira etapa, presente em 246 municípios de Goiás. E para essa nova etapa, a grande novidade é a oficina de matemática, que pode levar um grupo de até 12 jovens no intercâmbio para a Europa. Eu estou aqui agora com o Juan Carlos Moreno, que é CEO da Renatzi, e vai falar para a gente da importância desse dia, que marca isso de uma nova etapa para 6.250 alunos. É muito bacana isso, não é, Juan? Muito obrigado, Manoel. É fantástico estar aqui hoje celebrando esse dia para nós, importantíssimos. Estamos falando de 6.250 jovens, mas também 6.250 famílias, que têm uma oportunidade de iniciar uma nova fase na vida deles. E a Ademar, mais uma vez, mostrando a importância até mesmo desse intercâmbio internacional, que muitos deles têm oportunidade também, né? Decidimos este ano fazer um intercâmbio. Nós vamos para Paris, que é a Cidade das Luzes, para dar essa oportunidade aos jovens de poder sonhar através desse programa fantástico, que é um programa que eu acredito que tem um potencial, não só aqui no Brasil, mas também internacionalmente. No ano de 2022, inclusive, um grupo de 12 jovens foi para a Europa para fazer essa vivência, essa troca ali de experiências. E quem foi? Foi a Lara, que está aqui conosco. Lara Miguel Martins, 17 aninhos. Onde é que vocês foram? A gente foi para Barcelona, Lisboa e Bruxelas também. Como que foi para você viver esse momento fora do país, essa oportunidade? Foi o único, uma coisa assim que eu nem imaginaria que pudesse novo. E nessa cerimônia de hoje, teve inclusive a entrega, o sorteio de alguns iPhones, gente. E a Gabriele ganhou. A Rosângela, que está aqui comigo, a mãe dela, saiu ali emocionada, até chorando, né, Rosângela? Você não imaginava isso? Não. E quando eu vi ela indo, assim, quase eu caio lá de cima. Claro que ganhar um iPhone é maravilhoso, quem não quer, mas essa oportunidade que ela está começando aqui hoje, você acha que pode ser um diferencial para a vida dela? Demais. É inexplicável, assim, eu não tenho palavra para te dizer o quanto é importante isso para ela. Oh, coisa boa, ela está emocionada, gente. E a Gabriele, que vai fazer 15 anos, o que você imagina que esse programa pode mudar para você na sua vida profissional, na sua experiência? O que você vislumbra aí para os próximos dois anos? Pode ajudar muito, me ajudar a crescer em qualquer profissão. Poder continuar estudando, tendo uma remuneração, uma oportunidade no filme Real de Trabalho, Você acha que é bacana isso? É muito bom. Vai agarrar com todas as forças? Vai agarrar com toda a edição. Que bom, então. Obrigada, viu? Boa sorte para você e parabéns por essa filha tão linda, viu?